Música Haverá luz nos céus das moradas de Deus Quando ao fim da jornada eu chegar E delícia sem par vou pra sempre sonhar Quando ao fim da jornada eu chegar Quando o dia brindar deste meu avô dar Como os salvos dos céus rei de entrar De Jesus e de Deus aos mil eu vencer Quando ao fim da jornada eu chegar Minhas lutas então desaparecerão Quando ao fim da jornada eu chegar E o meu padecer Deus fará esquecer Quando ao fim da jornada eu chegar Quando o dia brindar deste meu avô dar Quando ao fim da jornada eu chegar Quando ao fim da jornada eu chegar Quando ao fim da jornada eu chegar Música 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 E eu me enclareci, meu almoço dá, como o sangue dos céus rei em praia. Jesus, eu venci, eu venci, eu venci. Deus, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci.